Isaías capítulo 33 Ai de ti, destruidor, que não fosse destruído, que procedes perfidamente e não fosse tratado com perfídia. Acabando tu de destruir, serás destruído. Acabando de tratar perfidamente, serás tratado com perfídia. Senhor, tem misericórdia de nós, em ti temos esperado. Sê tu o nosso braço, manhã após manhã, e a nossa salvação, no tempo da angústia. A ruído do tumulto, fogem os povos. Quando tu te ergues, as nações são dispersas. Então, ajuntar-se-á o vosso despojo, como se ajuntam as lagartas. Como os gafanhotos saltam, assim os homens saltarão sobre ele. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas, encheu a cião de direito e de justiça. Haverá, ó cião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o teu tesouro. Eis que os seus heróis planteiam de fora, e os mensageiros de paz estão chorando amargamente. As estradas estão desoladas. Cés são os que passam por elas. Rompem-se as alianças. As cidades são desprezadas. Já não se faz caso do homem. A terra geme e desfalece. O Líbano se avergonha e se murcha. Sarão se torna como um deserto. Bazã e Carmelo são despidos de suas folhas. Agora me levantarei, diz o Senhor. Levantar-me-ei a mim mesmo, agora serei exaltado. Conceber-se espalha, dareis à luz restolho. O vosso bufo enfurecido é fogo que vos há de devorar. Os povos serão queimados como se queima a cal. Como espinhos cortados arderão no fogo. Ouvi, vós, os que estáis longe, o que tenho feito. E vós, que estáis perto, reconhecei o meu poder. Os pecadores em Sião se assombram. O tremor se apodera dos ímpios. E eles perguntam. Quem dentre nós habitará com o fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto. O que despreza o ganho de opressão. O que com um gesto de mãos recusa aceitar suborno. O que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios. E fecha os olhos para não ver o mal. Esse habitará nas alturas. As fortalezas das rochas serão seu alto refúgio. O seu pão lhe será dado. As suas águas serão certas. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Verão a terra que se estende até longe. O teu coração se recordará dos terrores dizendo. Onde está aquele que registrou? Onde o que pesou o tributo? Onde o que contou as torres? Já não verás aquele povo atrevido. Povo de fala obscura. Que não se pode entender. E de língua bárbara, ininteligível. Olha para Sião, a cidade das nossas solenidades. Os teus olhos verão a Jerusalém. Habitação tranquila. Tenda que não será removida. Cujas estacas nunca serão arrancadas. Nem rebentada nenhuma de suas cordas. Mas o Senhor ali nos será grandioso. Fará às vezes de rios e correntes largas. Barco nenhum de remo passará por eles. Navio grande por ele não navegará. Porque o Senhor é o nosso juiz. O Senhor é o nosso legislador. O Senhor é o nosso rei. Ele nos salvará. Agora as tuas encharchas estão frouxas. Não podem ter firme um mastro nem estender a vela. Então se repartirá a presa de abundantes despojos. Até os cojos participarão dela. Nenhum morador de Jerusalém dirá. Estou doente. Porque ao povo que habita nela, perdoar-se-lhe-á a sua iniquidade. O Senhor é o nosso rei.